Oi, amigos, aqui eu sou o Matheus Chibusto, canal Siquetom. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem o like, que sejam membros nível 3, para que possam fazer o nosso curso de sobreviver-se intelectual e rezem por mim. Bem, a Letéia, uma das maiores páginas de evangelização católica do mundo, ela, a partir desse 1º de janeiro, não vai mais publicar a sua versão em português, alegando problemas financeiros, alegando que haveria uma inviabilidade financeira, né? Agora, o curioso é o seguinte, é que a Letéia, ela é subsidiada pela fundação do príncipe Liechtenstein. Liechtenstein, para quem não sabe, é um principado muito pequeno que fica entre a Áustria e a Suíça. Ele faz fronteira com a Alemanha em um ponto, é uma fronteira abstrata. Esse principado é um dos últimos remanescentes do século Império Humano Germânico, que sobreviveu por uma posição privilegiada. E a sua família real subsidia vários projetos católicos, várias iniciativas católicas pelo mundo. E o curioso é que isso ocorreu depois que descobriram que essa família, que é uma família nobre muito antiga, ela tem por volta de 100 bilhões de dólares. 100 bilhões de dólares. Diziam, inclusive, que eles iriam construir um seminário de referência no Brasil, porque o Brasil seria um dos quatro países do mundo deficientes de uma boa formação de evangelistas. Os outros três seriam México, por causa da Guerra dos Cristeiros, da espécie de edição do Partido Revolucionário Institucional, Egito, por razões óbvias e Síria, por razões óbvias. Inclusive, eu acho que eles ainda estão com esse plano. Só levado a pensar o seguinte, que essa família real do Liechtenstein, ou perdeu o seu interesse nesses projetos de evangelização, ou então, eles acham que não é mais relação custo-benefício fazer isso no Brasil. Talvez seja até um bom sinal, talvez isso seja um sinal de que o Brasil, certo? É um país onde o movimento católico, CDB, Instituto Borborema, inúmeras outras páginas, inúmeros outros projetos, já estão ganhando força. Certo? Onde já estejam ganhando força. Certo? Pode ser um sinal disso também. Aí decidiram que não. Esse investimento no Brasil é algo que não vale muito a pena. Certo? Porque já tem iniciativas equivalentes no Brasil. Então, vamos redirecionar o nosso orçamento para outras coisas, certo? Que, inclusive, ela é publicada também em esloveno, salvo engano, em eslovaco, naquelas línguas ali. Certo? Talvez eles tenham considerado que não exista necessidade disso mais, certo? No Brasil e em Portugal. Certo? Em Portugal certamente não há. Certamente não há necessidade disso aí em Portugal. Talvez eles achem que as iniciativas do Brasil e Portugal, para isso, já são suficientes. De todo modo é uma pena, porque o conteúdo da letra era de boa qualidade. Qualidade, em regra, era de qualidade, eu diria que bem acima da média que o movimento católico brasileiro. E esse movimento só pode ser considerado como um movimento equivocamente, porque a unidade de ação ainda é algo muito vago, embora pareça estar surgindo uma convergência em torno de algumas figuras. Mas, ainda assim, ela é tétil, o conteúdo é muito melhor do que muitas coisas, que o movimento católico brasileiro, quase tudo, na verdade, do que o catolicismo brasileiro possa oferecer. E será uma perda sentida, sem dúvida alguma, né? No caso, de resto, haremos para que a Letéia continue dando mais frutos pelo mundo, para que a família real do Liechtenstein não deixe de financiar esses projetos, certo? Com os 100 bilhões que eles têm, certo? Eles têm mais dinheiro até que o George Soros, certo? Tem mais dinheiro até que a maioria desse povo, se você for ver bem. Eles estão financiando, é pouco ainda. Estão financiando mesmo, é pouco. Agora, uma coisa que é muito curiosa. Porque é algo amplamente sabido, em Side Informations, no Brasil, que a família real do Liechtenstein, ao menos que o príncipe atual, que está em regência, e recentemente, no caso, ele está em nativo, o filho dele, que é o príncipe regente, mas o príncipe atual, cuja esposa faleceu esse ano, de fato, tinha no Brasil, até pouco tempo atrás, uma residência de verão. O Brasil era, de fato, a residência de verão dos príncipes do Liechtenstein. Talvez o envelhecimento do príncipe tenha acabado com o interesse da família real do Liechtenstein no Brasil, certo? Talvez isso tenha acontecido, eu não sei. Peço a todos vocês melhores informações, certo? Era muito comum vê-los em Natal, até pouco tempo atrás, mas eles não andam mais lá, não sei porquê, certo? Ao menos eram as informações que eu tinha. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até...